Salve, platinadores do YouTube! Aqui é o David do canal da Aladz Gameplay. Estamos aí com a continuação da série Kingdom Hearts 2 Final Mix detonado 100% platina. No último vídeo a gente tinha derrotado todos da Organização 13 e nesse vídeo aqui eu disse que iria fazer todas as forjas do Moogle para conseguir o troféu do Moogle de uma vez, mas a gente não vai fazer isso e eu vou explicar o porquê. Primeiro vamos vir aqui em World Map e vamos no mundo do Hércules. Só confia, vamos lá. Aqui mesmo nessa primeira parte. E é o seguinte, a gente precisa de dois itens ainda que só dá para conseguir com alguns afazeres, como por exemplo, terminar o torneio desse bichinho aqui, pelo menos o torneio dele. E uma outra coisa, vou mostrar aqui para vocês no Moogle, vamos lá. Vamos em City Size. Quando aparece essa imagem significa que todo o nosso material foi para o Moogle, então vocês não vão encontrar na bolsa de vocês mais os materiais. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Estoque, itens e estoque. Não tem mais materiais aqui, tá vendo? Só tem outras coisas que não são materiais. Armas, escudos e tudo mais. Porque tudo a gente já entregou para o Moogle. Por isso que aparece aquela mensagem. Tá tudo aqui agora com o Moogle. E aí a gente vem aqui em Recifes. Nós precisamos dessa arma aqui, ó. Última Weapon. Para conseguir ela, nós precisamos de 7 orixal com os mais. Eu sei que ele está falando que precisa de 13 orixal com mais. Mas na verdade a gente precisa de 7, porque só tem 7 no jogo inteiro. Não tem como conseguir mais que 7. Depois eu explico como consegue aí os 13. Na verdade não precisa exatamente de 13, né? E a gente tem 5. Se vocês fizeram tudo o que eu fiz, com certeza vocês também tem esses 5. E esses 5 eu consegui 3 em baús. Se vocês conseguiram o troféu de todos os baús do jogo que eu consegui no vídeo passado. Com certeza vocês pegaram esses 3 orixal com mais. E conseguimos mais um por terminar o mundo da Ariel lá, a pequena sereia. E conseguimos um outro orixal com por terminar o mundo do ursinho Poo. Então eu fiquei com 5. Tem mais 2 para conseguir que a gente vai conseguir nesse vídeo. E a gente vai precisar fazer o torneio do Hércules. Porém não é só fazer o torneio do Hércules e vencer. Seria muito fácil se fosse assim. Na verdade a gente precisa completar também as missões. Então a gente já vai completar as missões dessa primeira etapa do torneio, beleza? Então vamos clicar aqui com o botão triângulo. E nesse primeiro torneio aqui... Deixa eu ver só o nome dele. Beleza. Esse primeiro torneio aqui, a gente precisa conseguir 2 mil pontos. Não tem muito segredo aqui. Aqui é mais ou menos só passar o torneio mesmo que basicamente a gente consegue essa pontuação. Não dá pra usar... Como que é? A transformação aqui e nem Summon. Esse é o problema. Então a gente vai ter que bater aí com o máximo de combo possível. Conseguiu os maiorezinhos, tá vendo? Ó, já tô com 484. Nosso objetivo é conseguir 2 mil, beleza? Lembrando que o último... Não... Ih, eu tô com o poderzinho de fogo. Agora pro tacão de raio. Eu esqueci de trocar isso. Tô com 650 na terceira batalha. São 10 batalhas. E a última batalha não dá orb, beleza? A última batalha é o chefe e nunca dá orb na última. Tô com 772 já. Tá sendo bem rápido isso aqui. E bem simples. Porém não é tão fácil assim completar as missões, hein? Não é tão fácil quanto parece. Pelo menos esse primeiro aqui é fácil. Mas depois... Começa a ficar complicado. Já tô com 1130, tá vendo? Só tô atacando. Não tô fazendo nada com segredo. Já estamos no sexto. A partir de agora ganharemos mais orb. Ó, já tô com 1800. Precisa de 2000. Então basicamente já tá a ganho. Ainda temos mais duas batalhas que dão pontos. Quanto mais hits fizer, maior a quantidade de orb. Então a gente tá tão forte aqui que não dá pra fazer tantos hits assim. Tá vendo que eu fiz 10 hits. 11 hits aí vem umas orbs maioreszinhas. E essa parte aqui é só a gente sobreviver até o tempo acabar. Não precisa matar tudo. Então a gente consegue aí matar a maioria que a gente vê. Exatamente pra conseguir mais pontos. Caso vocês não tenham conseguido na jogada anterior. O que eu acho meio difícil. Olha só que muito fácil. Já consegui 2.400 e tantos aí. Então aí a gente já termina esse torneio aqui. Conseguindo completar a missão. A missão que a gente precisa no Jornal do Jiminy. Semi-Final Match. Não tinha mais ainda. São 10 batalhas, né? Eu confundi. Eu achei que só tinha mais duas, mas eram três. Prontinho. Terminamos. Terminei com 2.698 pontos. Essa última batalha aqui só são chefes. Muito fácil de eliminar. É só a gente acabar com todos eles. Olha só o dano que a gente causa neles. É porque esse torneio aqui é de nível baixo também, né? Conforme a gente vai passando os torneios, aí vai ficando mais difícil. Olha o especial dela. Ela desaparece porque é uma ninjinha, né? Prontinho. Conseguimos ganhar o primeiro torneio. Foi muito fácil. E tá aí a nossa primeira taça. Inclusive, vários troféus a gente vai ganhando aí conforme vai passando os torneios também. Conseguimos Protect Belt. Serenity Jam. Que também é um material, tá vendo? E tá aqui a nossa tacinha, ó. Tá vendo? Conseguimos o troféu Rookie. Acho que é assim que fala o Rookie. Bom, enfim. Vou passar esse torneio completando a missão. Vou mostrar pra vocês. Eu sei que é chato ficar mostrando toda hora, mas é bom a gente ver. Olha lá, ó. The Underdrawn Pain and Panic. Dois mil pontos ou mais, beleza? Vamos para o próximo agora que é do Cerberus. Aqui a gente tem que fazer pelo menos mil pontos, mas é muito mais difícil conseguir pontuação aqui, beleza? Bom, vamos lá. Aqui não tem muito segredo também, não. Eu só deveria colocar o poderzinho de... Raio. Mas aqui também é a mesma coisa. Quanto mais combos, maior a quantidade de pontos que a gente vai conseguir. Vocês perceberam que eu consegui bem poucos pontos? Aqui a gente precisa de mil. Cinco combos. Aí quanto mais combos der, maior a quantidade de... de orb que a gente ganha. O ruim é que eu estou muito fraco aqui. Muito forte, na verdade. Ó, por exemplo, eu fiz seis hits. Eu não apanhei, tá vendo? Então, vai aumentando a quantidade de combos ali, fica o combo record. Mas eu acho que só assim também, matando na raça, também dá para conseguir o... Trange aqui. Sem apanhar muito, a gente consegue as quantidades de pontos facilmente. É só não tomar dano. Que aí o combo continua. Ó, tipo eu tomei dano, aí o combo reseta, eu acho. Não, até que não resetou não. Então eu não sei quais que são os critérios deles. Ó, quando apareceu aquela mensagem, a gente estava dizendo que eu ganhava o dobro de ponto. Às vezes aparece mesmo. Mas era só naquela partida. Mas se eu já estou quase chegando no mil, está muito fácil isso. Não tem segredo nenhum. Olha lá. Está muito fácil. São dez partidas, só que... Ah, é, esqueci de avisar. Esse aqui tem tempo, né? Está vendo que tem tempo ali, ó? Quanto mais rápido a gente eliminar, melhor. Agora que eu reparei, desculpa aí. Eu esqueci dessa informação porque só agora que eu reparei. Vamos eliminar todos antes do tempo acabar. Parece que enquanto mais rápido, então a gente ganha mais Orbe. Não estou entendendo isso, mas beleza. Só ir atacando com a força máxima. Vamos eliminar os cérebros aí, que não é difícil. Nós estamos muito fortes para isso. Eu deveria estar com a minha magia de raio, mas eu não estou utilizando ela, não sei porquê. Conforme a gente passa as batalhas, a gente ganha tempo. Então, ganha alguns segundos. Então, a gente acaba aumentando o nosso tempo com a velocidade que a gente vai eliminando todos. Se eu tivesse com a minha magia de raio, que eu vou colocar daqui a pouco, porque eu esqueci de novo, que é a melhor opção contra esses chefes. Prontinho, já foi. Ainda sobrou três minutos e oito segundos. A pontuação é apenas mil. Já consegui os mil. Na verdade, era só isso? Que fácil. Eu nem lembrava desse torneio de tão fácil, para vocês terem noção. Foi muito rápido. Muito rápido mesmo. E conseguimos Rise Dragon. Serenite Crystal. E só. Conseguimos também o troféu. Novis Hero. Aí eu vou mostrar para vocês aqui. Missions. Olha lá. Tá new, tá vendo? Consiga com mil pontos ou mais. Essa foi fácil, mas a partir de agora vai ficar um pouquinho mais complicado. Só que tem um esquema muito legal para conseguir muita pontuação nessas próximas batalhas. Eu vou mostrar para vocês. No itens, eu vou tirar os equipamentos do Sora tudinho. Vou deixar ele bem fraco mesmo. E eu vou tirar também o do Pateta e do Donald. E vou também desabilitar as habilidades dele. Deixa eu só tirar aqui. Vocês vão ver porquê. Mas só nessas batalhas, beleza? Eu vou desativar as habilidades dele. Cadê o Donald? Vamos desabilitar. Tudo. Pronto. Não, eu não desabilitei tudo. Vou desabilitar esse também. E do Pateta também. Opa, que eu saí aqui. Vamos desabilitar tudo. Pronto. Maravilha. Consegui desabilitar tudo. Deixei o Sora bem papelzinho mesmo. E eu vou colocar a magia do Raio. Que eu vou utilizar muito mais do que esse Thunder. E Reflega? Não, eu não vou deixar Reflega. Ou eu deixo Reflega? Vou deixar Magnega. E agora a gente vem aqui. Vamos escolher essa terceira opção. Na qual a gente tem que fazer 5 mil pontos ou mais, beleza? Tem um esquema muito legal pra isso. Por enquanto a gente tá sozinho com o Sora. Mas no próximo a gente vai com os outros dois. Por isso que eu já tirei tudo de uma vez. Deixa eu só ficar apanhando aqui, ó. O objetivo é a gente apanhar. Não tem tempo, mas se vocês estão vendo ali, ó. 292. A gente só pode apanhar até aquilo ali se esgotar. Se acabar aquela numeração ali de tanto que a gente apanhou. Aí acaba o jogo. Por isso que eu tirei os equipamentos pro Sora tomar mais dano e ficar mais papelzinho. Tá vendo que tá diminuindo ali? É meio arriscada essa jogada? Eu sei que é. Porque a gente tem um limite de apanhar aqui. Por mais que a gente esteja com a vida cheia, tem um limite. Mas vamos ficar em uma situação crítica, pelo menos. Deixar ele com o HP bem baixo. Até ficar apitando. E aí a gente vai vir aqui no Summon Stitch. Beleza? É um bugzinho bem legal que funciona muito bem. Se eu for agora no Stitch, ele não vai ficar tirando o ponto desses bichos. Esse é o problema. Então eu vou ter que primeiro ficar com a vida bem baixa. Porque quando a gente invoca o Stitch, mesmo que a gente não esteja atacando. Ele fica tirando Orbs desse bicho. De uma forma muito bugada, sem parar. Mas pra ele ficar com aquilo direto. É obrigatório a gente apanhar bastante. E ficar em momentos críticos. Feito isso, a gente vai continuar ganhando um monte de Orbs em todas as outras batalhas. Só que tem que tomar muito cuidado pra não apanhar muito depois. Porque a população ali tá diminuindo, tá vendo? Estamos quase. Olha, 162. Eu tô muito resistente. Esse é o problema. E eles estão demorando pra me bater. Mas isso é só na primeira partida. Só bater. Ainda não. Eu tô muito resistente. Tem a habilidade de defesa que eu deveria ter tirado também. Prontinho. Vamos invocar o Stitch. Já tá apitando ali. O problema é que de vez em quando a gente vai recuperar a vida. Olha só que muito legal. Agora ele vai ficar fazendo isso, ó. Tá vendo? Enquanto a gente estiver com a vida baixa, ele fica arrancando pontos desses bichos. Sem eliminá-los. Não tá nem tirando a vida deles, tá vendo? Então vamos deixar ele fazendo isso aí. Até quase acabar. Ó, ele parou. A gente se afasta porque ele vai começar de novo. Porque a gente... Às vezes ele não para. Ah, é porque eu recuperei minha vida. Deixa eu tomar mais um ataque aqui. É arriscado, como eu falei. Viu só? No momento que eles iam me bater, o Stitch... Antes de ficar crítico. O Stitch já começou. Mas eu quero que eles me batem mesmo. Aí, ó. Pronto. Tô com a vida baixa. Aí o Stitch começa de novo. Vamos deixar assim até diminuir a barrinha dele, tá vendo? Porque todas as partidas a gente vai poder invocar o Stitch. Sempre recarrega sozinho, entendeu? Então vamos deixar aí. Prontinho. Ele terminou. Às vezes ele não termina de fazer isso. Ele não para. Mas agora que só tem uma barrinha dele pronta, vamos usar o Hanna. E ficar apertando o triângulo. Que aí a gente tira mais pontos, só que causando dano nos inimigos. Beleza? Minha vida não tá mais tão baixa. Vamos eliminar todos aqui. Olha só quantos pontos eu já fiz, tá vendo? No caso, daria pra fazer mais ainda só nessa primeira. Mas pra não demorar muito. Vamos para a segunda. Na segunda, eu vou tomar um tapa aqui também. Só pra ficar com a vida crítica. Pronto. E vamos chamar o Stitch. E aí ele começa de novo com isso. Lembrando. Esses bichinhos ficam toda hora... É, na verdade ele costuma não parar. Não sei porque o meu tá parando. Eu não sei se tem que tá com a vida um pouquinho mais baixa ainda. Mas olha só que muito fácil. A gente consegue os pontos infinitamente. E depois que a gente já tiver os 5 mil pontos, nem precisa mais de ponto. Pode ir matando os bichos normalmente. Beleza? Podemos usar o Stitch em todas as partidas. Porque recarrega a barrinha de drive sempre em cada partida aqui. E eles vão subindo com esse ataque do Stitch, tá vendo? Então tem que ficar olhando pra todos. Porque vamos supor que eu só tô pegando esses. Não tô pegando... Não tô olhando pro que tá lá atrás. Não cai a orb dele. Tem que olhar pra ele também. Tem que tá, tipo... Todos aparecendo na câmera, tá vendo? Quando vocês verem que a barrinha de sumon tá acabando... Aí vocês usam o Hanna. Olha, ele parou. Não sei porque que ele parou. Chateado. Deixa eu tomar mais um ataque aqui. Só que ele não vai deixar, tá vendo? Ele me protege, ó. É porque minha vida não tá mais... Daquele jeito lá. Não tá mais crítico, tá vendo? Então vamos eliminar todos aqui, então, somente. Eu poderia ter usado o Hanna pra conseguir mais pontos. Mas olha só quantos que eu já tô. 3 mil. Então agora a gente pode fazer o seguinte. Sem ter que apanhar, a gente invoca o Stitch. E aí aperta Triângulo. Pegando todos na tela, tá vendo? Dá pra fazer isso mais uma vez. Só isso não é o suficiente. A gente teve que bugar, pelo menos, nas primeiras partidas pra ganhar bastante pontos. Mas agora só fazendo isso, eu acho que já é o suficiente. Aí o Stitch vai desaparecer. Vou invocar ele de novo. Vamos lá. E já começar com o Hanna novamente. De novo, vou utilizar o Hanna. Apanhei. Fiquei com 122 espadinhas ali, tá vendo? Aí na próxima eu já vou bugar mais um pouco pra ganhar mais ainda quantidade de pontos. Mas eu tô fazendo isso aqui pra não demorar muito. Eu quero apanhar aqui. Apanhei. Prontinho. Assim é o suficiente. Deixa eu só fugir desse bicho aqui que ele é nervoso. Tô com 3.578. Então vamos bugar um pouquinho mais. Só pra... Melhorar a situação. O Stitch. Tô com minha vida bem baixa. Vai ser difícil recuperar. E vou ficar aqui ganhando os pontos. É basicamente o mesmo esquema que a gente vai utilizar na próxima batalha, beleza? É muito simples. É bem fácil, ó. É um esqueminha bom. Tô pulando aqui pra... Não adianta cair. Vou pular pra pegar as Orbs que tá tudo vindo pra gente. Olha só a população. Agora eu vou usar o Hana. Aí eu olho pra cima aqui pra pegar todo mundo na câmera. E aperto o Triângulo. Deixa todo mundo cair no chão. E uso o Hana de novo. Dá pra conseguir muito mais pontos que isso, como vocês podem perceber, se eu quiser, tá vendo? Mas não é necessário. É apenas 5.000 para conseguir... A missão dessa tela. Aí a gente elimina tudo. Dá até pra eu chamar o Stitch de novo se eu quiser, você tá vendo? O problema é que eu não posso apanhar mais. Olha só, eu tô com 96 pontos ali. Esse é o risco. Então eu já vou chamar o Stitch aqui na loucura mesmo. Prontinho. E aí ele já vai bugar. Quer ver? Por que você não tá bugando o Stitch? Ah, bom. E aí fica aquela coisa, ó. Mas eu já vou matá-los de uma vez. Porque o 5.000 já tá garantido, tá vendo? Já enrolei até demais. Eu não posso demorar muito aqui no detonado. Esse é o esquema. Vocês conseguem fazer muito mais que 5.000 pontos. Agora eu só vou passar a eliminar todos mesmo. Ó, já tomei mais um dano mágico deles. Esse é o perigo. Ah, detalhe. Se eu chamar o Stitch... Com a vida em risco assim... Ele não deixa os bichos me baterem, basicamente. Ele fica assim. E aí a gente pode eliminar todos também. Isso ajuda demais. Aí a gente não toma mais dano, tá vendo? Que meus pontos ali estão 93. Já vou invocar o Stitch então. Aí, ó. Ele vai ficar batendo nos bichos, tá vendo? Só que esse aqui, pelo que eu tô vendo, ele não é afetado. Mas eu já eliminei ele. Pronto. Tô com 89 pontos. 5.658 de... Vamos lá, chamar o Stitch de novo. De pontuação. E 89 espadinha que tá ali. Aquela pontuação que não pode zerar. Pronto, essa aqui eu ganhei. Tá quase chegando já na etapa final. Já chamar o Stitch. O certo era ele já bugar esses bichos. No Playstation 3 isso deu muito certo. No Playstation 4 também deu certo. Mas não tanto quanto no Playstation 3. Não sei se tem alguma diferença. Agora é a batalha final. Não ganhamos pontos aqui. Mas é o mesmo esquema. A gente chama o Stitch. E ele vai ficar atrapalhando o Hércules. Só que nem tanto, olha só. Olha lá, viu? Ele fica atrapalhando o Hércules. Não sai orbe, mas pelo menos o Hércules fica quase imóvel. Por quê? Porque eu tô com a vida abaixo. Ó, ele vai se transformar. Ficou invencível. Olha lá, ele começa a ficar sendo atrapalhado. Tá vendo? Aí a gente não perde a pontuação. E aí a gente consegue ganhar do Hércules muito fácil. Mas só dá pra bugar desse jeito quando a gente tá com baixa vida. Olha lá, vai começar. Pera aí que ainda não bugou o cara. Vamos, Stitch. Olha lá. Pronto, começou. Muito legal esse esquema. Deixa eu sair de perto. Não posso tomar muito dano. Por isso que eu tô saindo de perto. Tá com 77. 77 é o suficiente. Não sei nem porque eu tô fugindo. Acho que é mais pra mostrar mesmo. Prontinho. Ganhei dele no raio. Tá ótimo. Conseguimos vencer mais um torneio. E vamos ganhar mais troféu, lógico. Porque a gente conseguiu vencer o torneio. E ainda mais conseguiu completar a missão. É muito fácil. Conseguimos Dengi Shield. Dengi Shield. Shield. Bom, enfim. Skillful Ring. Conseguimos também o troféu. Arts and Hero. Vamos agora para o último torneio dessa etapa. The Goodest of Fate Cup. Beleza? Vamos lá que ela surgiu assim. A gente precisa de 3 mil pontos aqui, beleza? Só que não é tão simples, mas também não é tão difícil. É o mesmo esquema, na verdade. Só que agora a gente vai com o Pateta e o Donald. Esse é o problema. Eles vão querer ficar atacando a gente. Então vamos perder. Agora a gente pode apanhar à vontade. Tá vendo a nossa escola ali, ó? Vamos apanhar à vontade. Não tem mais aquela contagem lá. Com o formato de uma espadinha. Então vamos só apanhar aqui. Por isso que eu tirei todos os equipamentos do Donald do Pateta e todas as habilidades. A gente também pode chamar o Summon aqui. Vamos fazer o mesmo esquema. Já vou deixar aqui no Speed parado. Vou perder minha vida até ficar fraquinho. E sem as habilidades, eles demoram para eliminar os inimigos. Mesmo assim, eles demoram. E aí o Donald não vai querer curar a gente. Prontinho. Minha vida já está abaixo. Vou apanhar mais um pouquinho. Isso. Bate mais. Pode bater mais. Pronto. Agora a gente chama o Street. E aí ele vai começar. Ele vai começar com a brincadeirinha dele. Só que tem uma diferença agora, hein? A diferença é que a gente não pode ficar chamando o Street toda hora. Igual a gente estava fazendo na primeira partida. Ele não carrega sozinho, se eu não me engano. Vamos ver aí agora. E precisamos de 3 mil pontos. Mesmo assim, não é difícil. Sobraram poucos inimigos, por causa que o Pateta e o Donald já eliminaram. Mas mesmo assim, a gente vai ficar ganhando. Sempre mirando para cima, para pegar todos na tela aí. Deixa eu ver se tem mais algum por aí. Não tem não. Vamos ficar lá. Só deixar o Street fazer a nossa pontuação aí. 3 mil pontos é o que a gente precisa. Após esses 3 mil pontos, eu vou começar somente a eliminar os inimigos, beleza? Então vamos esperar aí conseguir bastante pontuação. Prontinho, acelerei o vídeo aqui somente para ir mais rápido. Também está acabando a transformação do Street. Vamos usar o Hannah agora. Já que está acabando, vamos aproveitar para usar. Só que eu não consegui pegar tudo em mim. Já consegui ainda. Olha só o tanto de ponto que eu fiz na primeira batalha. Agora a gente elimina todos. Cadê o último? Bugou. Tem aquele bugou mesmo ali, ó. Está tudo ali no alto ainda por causa do Street. Então vamos jogar uns raios. Pronto. Vai aparecer mais bichos. Vamos chamar o Street de novo. Porque agora já tem bastante inimigo para ficar sugando isso. Vocês repararam que ele vai levando os inimigos para cima. Uma hora fica muito para cima mesmo. E ó, eu já consegui os 3 mil pontos. Agora o Street só vai servir para eliminar esses bichos mais rápido. Porque ele vai ficar aí atrapalhando os bichos. Posso até me curar agora. Para não correr o risco de perder. São só 3 mil pontos que a gente precisaria. Já temos os 3 mil pontos logo na primeira batalha, está vendo? Então agora só vamos ganhar o torneio aí, só. Só eliminar todos agora. Feliz da vida. O Street ainda está na nossa equipe. Eu já me curei. Ele não fica fazendo aquilo quando a gente está completamente curado, está vendo? Ele fica de vez em quando dando os tirinhos, atrapalhando os inimigos. Enquanto ele estiver na tela, eu estou meio que protegido. Os ataques nem sempre pegam em mim. Ele rebate o ataque com o tiro dele, para vocês terem noção. Então vamos deixar ele aí na tela só para eu ficar imune mesmo. A pontuação que eu fiz agora é louco. E ele continua na tela. Vocês viram que ele não desaparece? Mas não dá para ir embocando ele toda hora, porque a barrinha de drive agora consome. Eu tenho que colocar o Thunder Boost também. Eu esqueci. Eu coloquei a magia de trovão, mas esqueci do Thunder Boost. Que aumenta o dano do trovão. Eu não sei se eu coloquei. Acho que não. Olha só que muito fácil eliminar os bichos assim. Esses aqui são bem chatinhos. Esses aqui mesmo, ó. São mágicos. E o dano deles é muito forte. E ainda pega muito fácil na gente. É difícil esquivar. Olha só o tanto de pontuação. Sem esse esquema, eu não sei se tem como chegar a 3 mil pontos fácil. Eu acho que não. Mas com esse esquema, é sucesso. Se precisaria de 3 mil pontos, eu já estou com 5 mil. E apanhei pra caramba aqui também. E aí, eu vou começar na magia. Porque esses caras são bem chatos. Aí, ó. Aí surgiu o tempo, tá vendo? Ali, porém a gente ganharia o dobro de ponto. Vai surgindo algumas... Agora aqui eu não posso apanhar muito, tá vendo? Tá vendo que tá 45? Agora cada tela vai mudando as regras. Nessa tela aqui eu não posso apanhar muito a ponto de acabar aquele 45 pontos ali. O outro teve tempo. Esse aqui é só sobreviver até o tempo acabar. Então vamos conseguir o máximo de pontos aí. Somente espancar os bichinhos. Já estou com uma barrinha de drive no máximo. Não sei. Eu acho que... Não sei se por que tá cheio. Eu acho que encheu. Não sei se foi sozinho ou se ela enche a cada partida. Ou então é porque começou a mudar as regras de cada tela. Tá vendo? Por exemplo, isso aqui tem tempo, mas não pra eliminar todos. Só pra sobreviver. Aí talvez a barrinha de drive tenha enchido ao máximo. Dava pra fazer muito mais pontos caso vocês queiram bater o recorde de vocês aí. Mas eu não pretendo. Semifinal. Lute com os inimigos na escuridão. Isso não é difícil. A gente mira aqui e aperta. L1 com o quadrado no caso. Eu deixei L1 com o quadrado, né? Isso aqui não pega raio. Esse cara é imune ao raio. Eu deixei no atalho, no caso, L1 com o quadrado. Pra soltar o raiozinho, que eu acho mais simples. Prontinho, última batalha. Não é difícil. Na verdade, é até muito fácil. Só espancá-lo mesmo. Depois de quando ele vai teleportar, vai querer atacar com ataques mágicos. Esses inimigos estão aqui só pra atrapalhar, mas eles não tão bom. Dá pra refletir esse ataque aqui do Hades. E ele se foi. Tá virando nesse aqui. Chateado. Nossa, que sacanagem. Tá virando em todos os benignoades. é muito simples prontinho acabou conseguimos passar esse torneio mas ainda terão torneios muito mais difíceis do que esse nem se compara na verdade vai ter um torneio que a gente vai passar muito mal vocês vão ver mais para frente qual que é porém a missão dele é um pouquinho mais fácil só que o torneio em si que é difícil acho que são 50 batalhas o último torneio de todos 50 batalhas e todas muito difícil com regras diferentes a cada dez batalhas as regras vão mudando conseguimos fatal crash vai aparecer o orixal com mais tá vendo era exatamente esse item que a gente precisava precisava completar esses quatro torneio para adquirir o orixal com mais por isso que eu resolvi fazer o torneio antes e conseguimos o troféu true hero por ter passado todos esses quatro torneios ainda tem mais quatro torneios que a gente vai fazer mais para frente vamos deixar para depois já que é torneio bem demorado eu aconselho nem fazer agora vamos nos preocupar com algo mais importante como por exemplo com sínteses né conseguimos um orixal com mais para conseguir o último orixal com mais provavelmente até vocês já conseguiram é necessário 60 todos é necessário conseguir pelo menos um de cada material do jogo aí a gente tem que ter todos os materiais basicamente todos os 60 eu tô com 59 e aí e aí como que faz para vocês identificarem qual é o material que falta para vocês vocês apertam bolinha aí vocês vêm aqui em material logs tá vendo tá passando um carro aqui vendendo alguma coisa não sei se vocês ouviram aí peço desculpa aqui material logs vocês podem perceber que tá o nome de cada material e quanto que a gente tem de cada um tá vendo a gente entrega para o muggle fica aí aí aqui a gente consegue ver qual material que tá faltando vocês podem perceber ó que o nome deles ó é sempre são quatro de cada um por exemplo tem quatro blazing tem blazing shard blazing stone blazing gem e blazing crystal tá vendo então são quatro tipos de blazing tem o chard stone gem e crystal mais abaixo tem o frost frost shard frost stone frost gem e frost crystal aí vocês vão ter uma dedução de qual material que tá faltando dessa forma por exemplo tá faltando aquele material para mim conseguindo aquele eu já consigo um total de 60 materiais e o muggle vai me dar um orixá com mais e qual que seria aquele material tá fácil ó bright shard do lado tá bright stone embaixo seria bright gem e depois bright crystal tá vendo então o que tá faltando para mim é o bright gem eu vou deixar também na descrição aí do vídeo quem é que dropa cada um desses materiais quem que dá a maior chance de drop de cada um desses materiais aí beleza para vocês não se perderem aí quando tiver faltando algum para vocês vocês vê o nome do bichinho do heartless que é e eu vou até mostrar a localização deles aí também vai tá tudo na descrição beleza então para mim falta bright gem esse bright gem eu sei de onde que a gente consegue a gente consegue lá no mundo do rei leão então vamos lá só falta esse bright gem para mim para completar os 60 tipos de materiais um novo episódio foi adicionado que são os novos torneios que surgiram aí que eu não vou fazer agora vou fazer um outro vídeo com esses torneios eu vou vir aqui no mundo do rei leão para conseguir esse bright gem tá bem aqui nessa parte hoje no oásis e cadê a saída tá aqui e ele dropa exatamente desse bichinho aqui voador tá vendo deixa eu só ver o nome dele aqui o nome desse bicho ó vocês vêm jornal caso esteja faltando para vocês também né só como só faltava esse eu não coloquei nome nem nada assim mas de qualquer forma dá para ver a lista dos no bodies e heartless aqui ó tá vendo heartless é esse bicho que vai dar o bright gem é exatamente isso aqui ó cadê o nome dele esse aqui ó aéreo knocker é exatamente esse que dá o bright gem beleza então vou matar ele e tem a chance de dar o bright gem claro então vou eliminá-lo até conseguir a bright gem é o único material que tem que falta para completar a lista de coleção no mundo ó lá de nichar não consegui ainda e aqui vai aparecer mais sempre aparece ó acho que caiu em deixa eu ver se é o power gem sacanagem não veio então quando for assim eu saio do mundo e entro novamente aí eu vou tentando até conseguir a bright gem beleza então não sei se vai demorar muito deixa eu só tentar mais uma vez se demorar muito corta aí para até a parte que eu consegui beleza vamos continuar eliminando esses bichos não são esses são aqueles passarinhos voadores lúcia de crystal e lightning charge lembrando evitar colocar esses carinhas que estão na equipe vamos deixar o dono de um passo o dono de mesmo e as habilidades tem que tá pelo menos aí ó com o look look ativado e do download também look look do pateta também look look tá tudo ativado já que pode gente também vou colocar do pateta e habilitar esses daqui agora porque eu tinha tirado né e prontinho tá todo mundo com o look look e vamos ver se agora vem o power gem sacanagem é muita sacanagem não veio bright gem é é um drop desse bicho mas é muito mais raro mas eu vou dar aquela cortada básica quando aparecer eu volto beleza prontinho consegui bright gem demorou umas quatro viagens para saindo e voltando do mundo para conseguir esse bright gem foi demoradinho não sei porquê mas é porque é um dropzinho bem raro mesmo dele e a gente conseguiu bright gem que faltava aí a gente vem aqui no muggle e olha só e não era aqui sintetize aí ó conseguimos todos os materiais tá vendo vai ficar aí conseguimos orixão com mais tá vendo e deve assim defense boost manifest ilusion ali tá 59 ainda mas a gente fechar fechar o muggle e abrir de novo ó um total de 60 materiais tá vendo que atualiza quando a gente fecha e abre total de 60 materiais conseguimos todos os orixão com mais aí vamos ver o que que precisa para fazer a nossa a nossa arminha especial recifes para fazer a última weapon ainda eu preciso de alguns drops como por exemplo e cadê a serenite crystal não na verdade só falta e na verdade não tá faltando nada para mim o problema é que eu preciso de desses serenite crystal tá vendo eu preciso de algum serenite alguma coisa para diminuir a quantidade de materiais que eu vou ter que fazer mas isso vou deixar para o próximo item para o próximo vídeo beleza fiquei meio bugado com isso aí mas beleza tranquilo então a gente vai deixar agora o próximo vídeo exatamente para o sínteses beleza as forjas e aí a gente vai fazer todas as forjas do muggle e conseguir todos os troféus relacionado ao muggle acho que é só um troféu na verdade mas eu vou mostrar aqui para vocês antes no jornal gemini é muita coisa né muita informação fala sério no jornal gemini ó cadê no google aqui ó sínteses notas tá vendo 60 materiais a gente já conseguiu completar peraí deixa eu esperar só o carro passar carro de novo passando na rua vendendo alguma coisa pronto aí fica aquele barulho aquela música enfim 60 materiais ali já foram completos a gente precisa upar nosso muggle para o nível 8 para conseguir isso a gente tem que fazer várias forjas e ir subindo ele para o o nível 8 ou superior e temos que completar toda a coleção de lista que eu vou mostrar para vocês como também e forjar tudo que tem para forjar de diferente no jogo beleza é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo vou mostrar o drop dos bichos quais brisos a gente vai dropar tudo para facilitar aí essa jornada do muggle e depois vai faltar muito pouco para a gente platinar o jogo beleza vou sair do mundo aqui e vou finalizar o vídeo por aqui vou deixar aqui mesmo na frente aqui ó do hércules e vamos ver a quantidade de troféus que nós estamos agora como eu falei os troféus vão começar a vir tudo de uma vez só estamos com 60 por cento enquanto no playstation 3 eu tô com 92 por cento tô jogando nos dois ao mesmo tempo no playstation 3 só falta eu conseguir as missões s da navinha lá as derrotas da da gummi chip e eu vou deixar também por último aqui nesse vídeo aqui também beleza nesse vídeo não nesse detonado também a das novinhas por último beleza os últimos troféus que nós conseguimos foi o rio artisan hero novice hero rookie foram esses troféus que nós conseguimos nesse vídeo e isso aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram deixa aquele lá que maroto para forcer fortalecer cada vez mais peço desculpa a forma que eu explico é muito demorado e detalhado porque realmente esse jogo tem bastante informação são muitas coisas para serem feitas para até conseguir chegar no platina então tem que explicar direitinho porque são coisas que eu me perdi antigamente então eu tenho que explicar o melhor possível para não deixar ninguém bugado beleza deixa aquele lá que maroto se inscreva no canal dessa força para mim e valeu até a próxima aí tchau